Eu acho que várias mulheres juntas têm capacidade de fazer qualquer coisa. Eu acredito que a minha união com a minha irmã gera uma terceira coisa que é muito especial. A gente é meio dual, assim. Então eu acho que quando a gente se complementa, a gente cria uma coisa que une as nossas potências e a gente chega num outro lugar. As minhas avós, a minha mãe, a minha irmã, eu acho que todo mundo tem um super papel no meu trabalho artístico. Eu acho que a conexão da arte com o feminino é algo muito ancestral. Eu acho que a criação é muito feminina. A gente foi muito inspirada pelas mulheres que vieram antes de nós. Eu aprendi a costurar no papel com a minha avó quando eu era criança. E hoje em dia, eu e a minha irmã, a gente faz uns trabalhos de costura com papel. Grande mestre é a Olhos de Freitas. Não tem como não ser apaixonada por ela, assim, por tudo que ela representa. A Marina Abramovic é muito uma referência, assim, de força na arte, de ruptura, de paradigmas. Então eu acho que é incrível. E eu gosto também sempre de trazer pessoas que estão mais próximas nossas. Então a artista Maria Antônia, que deu aula pra gente de pintura a óleo, que eu acho uma artista genial. A Clá, que também é uma pessoa, assim, incrível, que a gente ama o trabalho e ama o jeito que ela faz o trabalho dela. Acho que a Maria Flecha também é uma referência de pesquisa, sabe? Eu acho que a arte e a moda são como dois idiomas e elas funcionam como duas linguagens feitas pra gente se expressar. Eu me expresso melhor pela arte, mas acredito que a moda é um grande aliado nesse processo. Acho que tem uma coisa do trabalho artístico, que diferente do que as pessoas imaginam, é que é muita disciplina, sabe? As pessoas, às vezes, acham que a gente acorda com uma ideia genial, vamos mudar o mundo. Claro que de vez em quando tem as ideias que a gente tem que acordar no meio da noite, escrevendo caderninho e mandar mensagem uma pra outra. Mas isso é só parte do processo, né? Acho que dedicação e presença, sabe? Assim, acho que é uma coisa de estar ali fazendo aquilo. E óbvio que o amor pela causa, né? Quando você... Quando dá errado, você não desistir, porque na realidade a gente ama muito.